Toda vez que eu me sento aqui para gravar um vídeo, eu tento trazer aquilo que eu penso da maneira mais clara que eu consigo imaginar. É sério, eu tento pensar aqui como eu vou falar as coisas de maneira que seja transparente, evitar ambiguidade, evitar ironia muitas vezes, porque não quero ser mal interpretado. Por outro lado, a comunicação, além de ser esse espaço de troca de informação, de troca de conhecimento ou de troca de experiências, também é o espaço de incompreensão, também é o espaço de fissura, nesse espaço no qual eu digo uma coisa e a pessoa entende o que bem quiser também. E é normal, na verdade, isso. Não é algo excepcional, é quase a norma. Mas às vezes eu tenho a impressão que ou eu não consegui me expressar tão claramente quanto eu desejava, ou as pessoas estão lendo aquilo que elas querem ler naquilo que eu disse. E esse foi o caso hoje de manhã, quando eu soltei o vídeo aqui sobre o Sérgio Reis. E eu sei que as pessoas não veem os vídeos inteiros, talvez você assista, talvez você seja um daqueles casos da pessoa que vê do começo até o fim. Mas a gente tem as estatísticas aqui, a gente tem os dados aqui da audiência, dos hábitos dos espectadores, e dá pra saber que as pessoas não passam da metade do vídeo. Então, no vídeo mais cedo, eu disse que a situação com o Sérgio Reis havia me dado pena. E daí, as pessoas acharam ou interpretaram que eu estava falando que eu estava com pena do Sérgio Reis, né? Coitadinho, né? Olha só, sofrendo agora o massacre, né? Sendo perseguido pelas pessoas, pelo STF. E eu tive que assistir o vídeo de novo porque eu não me recordava de nenhum momento ter dito que eu estava com pena do Sérgio Reis. Tanto que eu falo ali, né, que eu vou explicar pena do quê. E daí eu começo a fazer um vídeo, o vídeo tem, sei lá, 14, 15 minutos, e lá pelo, sei lá, 11º minuto, eu explico o que é que me causou pena. E o que me causou pena foi a situação, a situação. Tanto que eu mencionei, além do Sérgio Reis, Regina Duarte, mencionei o Eric Clapton, né, de quem eu sou fã ou era fã. Então, o que me causou pena foi a situação, foi a circunstância. E eu quero falar mais sobre isso aqui, só que antes eu vou reforçar aqui, pra quem puder ajudar, dar uma força pra ONG Interferência do Ferrez. Ele é alguém que está em São Paulo, em Capão Redondo, e a ONG dele ajuda a alimentar várias famílias da região, várias crianças, principalmente, né. Recomendo que vocês vão lá na página do Apoia-se, lá pra você ver, tem fotos do projeto dele. Então, deem uma força, eles estão precisando de dinheiro pra ajudar as pessoas lá. Quem puder dar sua colaboração, será muito bem-vindo. A gente agradece aqui, e é importante que cada um, nesse momento, faça a sua parte. Então, reforço, dê a sua força pra ONG Interferência. Então, retornando aqui, eu vou explicar aquilo que eu disse mais cedo. Só que, pra isso, eu preciso falar aqui num tom mais pessoal hoje. Bem, os vídeos são todos pessoais aqui, porque são vídeos no qual eu divido com você aquilo que eu penso, aquilo que eu li, aquilo que me incomodou. Então, assim, os vídeos são pessoais, mas hoje vai ser particularmente pessoal. Sempre que eu venho gravar alguma coisa, é como se eu tivesse alguns retratos diante de mim aqui, algumas imagens diante de mim. De um lado, eu tenho alguns referenciais daquilo que eu me espelho, né. Aqueles tipos de personalidades, aquelas tipos de figuras que me inspiram a ser melhor. Talvez a gente possa voltar um dia no futuro e falar sobre essas figuras que inspiram de maneira positiva, né. Quais são as minhas referências nesse sentido. Mas, por outro lado, tem também algumas personalidades, algumas figuras que são uma divertência pra mim. Que são aquilo que eu não quero me tornar. Então, por exemplo, eu posso citar aqui alguns, né, que me vem à mente rapidamente. O Olavo de Carvalho. Que se diz filósofo, mas é um charlatão e engana as pessoas e manipula as pessoas e distorce a realidade e insulta as pessoas e difama as pessoas. É alguém que eu não quero me tornar. Muito pelo contrário. Outro caso, inclusive, a semana, né, retornou, sabe, a visibilidade estava lá no limbo e voltou pra visibilidade. Nando Moura. Alguém que o tempo todo insulta as pessoas, que consolidou a sua carreira, entre aspas, no YouTube, difamando as pessoas. E é um comportamento e é um estilo de fazer as coisas que, pra mim, não serve. Então, é algo que eu não quero me tornar. Ou o Olavo da Esquerda, né, um professor aí que tá no YouTube também e que acha que todo mundo, tirando ele, é burro. Todo mundo é estúpido. Só ele que sabe das coisas. Então, esse é um modelo que eu não quero me tornar também. Então, pra mim, existem dois princípios básicos aqui pra produzir os vídeos. Um é evitar me tornar aquilo que eu combato, aquilo que eu enfrento. É evitar agir como essas pessoas. É evitar defender modelos que eles defendem. E, por outro lado, também, é outro princípio é tentar manter a coerência. Nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil você defender alguma coisa e você conseguir defender essas mesmas coisas em diferentes circunstâncias, né? Como manter a coerência? Às vezes a gente é pego na contradição. Às vezes a gente diz uma coisa em alguma circunstância e quando tem uma outra circunstância a gente tem que modular um pouco. Então, nem sempre é muito fácil manter a coerência. Mas eu digo isso porque isso é um esforço. Isso de não me tornar aquilo que eu enfrento é um esforço. Não é tão natural quanto parece, não. É algo pensado. É um código individual, pessoal de conduta, né? É um código ético individual que eu tento aplicar. E isso é uma decisão. E quando eu vejo certos tipos de comentário aqui, ainda mais pessoas que estão acompanhando e assistem o canal e sabem aquilo que eu falo, eu fico pensando até que ponto que a mensagem é transmitida. Eu fico me pensando até que ponto que esse modelo, esse referencial que eu estou adotando de não me tornar aquilo que eu enfrento, está sendo passado para quem assiste. Porque ninguém é obrigado a pensar como eu, ninguém é obrigado a aceitar as coisas que eu aceito, ninguém é obrigado a ler os livros que eu leio, ninguém é obrigado a concordar comigo em nenhum aspecto. Mas, por outro lado, eu não quero que aquilo que eu digo seja distorcido, obviamente. Eu não quero que aquilo que eu digo seja usado de um modo que não foi aquilo pretendido. E, infelizmente, eu estou vivo aqui a ponto de poder vir e esclarecer. Porque, voltando ao vídeo mais cedo, quando eu digo que eu senti pena é justamente da situação. Eu menciono o caso do radicalismo ali, né? As pessoas são radicalizadas, seja pela política, seja pela religião. E isso é motivo de pena. E pena é uma palavra que tem vários sentidos, né? É uma palavra polissêmica. Então, assim, tem o sentido de pena, de punição, ou seja, um crime tem uma pena. Tem o sentido de empatia, né? Ah, eu senti pena de fulano. Então, assim, eu tive compaixão pelo fulano. E tem o sentido de pena, que pena, né? De sofrimento, de angústia, de tristeza. Me deu mó pena. Me deu uma pena. Ver aquela cena me deu pena. Me deu tristeza. Então, como tem esses diferentes sentidos, de certo modo, também cria essa ambiguidade ao ponto de as pessoas entenderem que eu estava falando que estava com pena do Sérgio Reis. Inclusive, eu falei tristeza várias vezes ali. Me dá tristeza de ver a situação. E também me dá tristeza de ver a radicalização das pessoas. Porque a radicalização é o tipo de situação, de condição, que impede que as pessoas enxerguem a realidade tal qual ela é. Se é que é possível enxergar a realidade tal qual ela é, né? Porque a gente sempre se é atravessado por diferentes influências, diferentes percepções que, de certo modo, distorcem um pouco a percepção. Mas a radicalização distorce completamente a percepção. E, inclusive, eu fui obrigado a ver gente falando que se está com pena, leva pra casa. Esse tipo de frase vindo de um bolsonarista, ou vindo de, sabe, de algum direitista, vindo de alguém que acha que é bandido bom, é bandido morto, não me surpreenderia. Mas eu ouvi essa frase de espectadores aqui, que eu imagino que boa parte é de progressistas. Ouvi essa frase, está com pena levar pra casa, me soou... me soou mal, me soou mal mesmo. Principalmente porque há uma tendência, talvez seja natural do ser humano também, uma tendência de tentar reduzir um mundo que é extremamente complexo a rótulos, a alguns tipos de categorias pra poder compreender melhor o mundo. Então a pessoa pega lá um sujeito, alguém que é complexo, um indivíduo complexo, e joga um rótulo nessa pessoa. É um fascista. E essa pessoa, esse fascista, entre aspas, esse rótulo fascista, inclusive eu usei como exemplo aqui mais cedo o documentário sobre o Himmler, que era o chefe da SS. O fascista não é apenas fascista. O fascista é muitas coisas. Esse rótulo visa simplificar algo que não é simples. O fascista também é um pai de família. O fascista também é filho de alguém. O fascista também é alguém, é um trabalhador, é empregado de alguém, é um patrão de alguém. Esses rótulos não ajudam a compreender a realidade. Eles podem ser atribuídos pra poder, sabe, nos dar algum tipo de vislumbre sobre algum aspecto de alguém, mas eles não podem tentar englobar o que é uma pessoa. Ou um grupo. Um bolsonarista não é apenas um bolsonarista. Ele pode ser muitas coisas. E aí que tá o primeiro esforço que a gente tem que fazer. De não tentar simplificar a realidade. De não tentar pensar nas pessoas de maneira unidimensional. Porque as pessoas não são apenas isso. E mais até. As pessoas não são irrecuperáveis. Ou pelo menos eu quero pensar nisso, né. Eu fico surpreso que tem muita gente da esquerda que está disposta a perdoar um narcotraficante, mas não está disposta a perdoar um bolsonarista que se arrependa. Isso não faz sentido pra mim. A pessoa está disposta a perdoar um assassino condenado, porque ele cumpriu a pena dele, portanto já pagou, sabe, a sua dívida com a sociedade, mas essa pessoa não está disposta a perdoar um fascista. Eu já falei sobre isso anteriormente, eu já falei sobre a situação. Na Alemanha nazista, em torno de 35% dos alemães, 33, 35%, apoiavam completamente o regime. E essas pessoas, esses 35%, eles não sumiram do dia pra noite. Quando acabou a guerra, quando o Hitler se suicidou, esses 35% de nazistas tiveram que ser desnazificados. Eles tiveram que arranjar algum modo pra manter a sociedade funcionando, incluindo essas pessoas. Inclusive é uma coisa que eu defendo, quando o Bolsonaro cair, vai ser necessária uma desbolsonarização no Brasil. Vai ser preciso reeducar as pessoas pra que elas possam viver de maneira minimamente civilizada. Mas se a gente acha que essas pessoas não têm solução, se a gente acha que fascista bom é fascista morto, como eu já ouvi muitas vezes essa frase, isso significaria, na Alemanha, depois da guerra, eliminar 35% da população do país. Isso significaria eliminar, no Brasil hoje, 25% da população brasileira que ainda apoia o Bolsonaro. Isso significaria, talvez, eliminar o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu patrão, o seu colega de trabalho, o seu vizinho. E esse é o tipo de visão extrema com a qual eu não compactuo. Mesmo, mesmo. E isso não quer dizer compaixão, isso não quer dizer, sabe, empatia, isso não quer dizer nada no sentido emocional, né, de achar que essa pessoa é coitadinha. Não, tem a ver com a compreensão que essas pessoas entraram, de fato, numa espiral de ódio. Que há um mecanismo coletivo de radicalização das pessoas. Que isso não é espontâneo, não surge de nada. Se você nasce e cresce, por exemplo, numa religião extremista, numa religião fundamentalista, há grande chance de você reproduzir aquela noção. Há grande chance de você reproduzir aqueles comportamentos. porque é aquilo que você conhece. A gente fala do fundamentalismo islâmico, de países radicalizados, e essas pessoas que nascem nesse ambiente, elas nem sequer sabem que existe algo fora daquilo. Não tiveram escolha. Do mesmo modo que uma sociedade racista, a pessoa que é racista e reproduz comportamentos racistas, ela nem sequer está a conta disso. E isso não significa que uma pessoa que reproduz comportamentos racistas, ou que tem uma fala racista, ou discrimina alguém, não possa ser punida pela lei. Uma coisa não tem relação com a outra também. não significa que uma pessoa que é um radical político e que vai e comete um ato de violência não possa ser punido por isso. Não significa que, por exemplo, agora você tem lá Sérgio Reis que vai e comete um crime não possa ser punido por isso. Uma coisa não tem relação com a outra. E um último elemento aqui que eu preciso mencionar também, e que eu falei que me dá pena, tem a ver com o papel que essas pessoas desempenham na sociedade, né? Os artistas desempenham. Você tem lá Regina Duarte, Eric Clapton e Sérgio Reis. Assim como o Tarxismo Meira, que faleceu recentemente, essas pessoas ajudaram a compor o imaginário brasileiro. Você gostando ou não disso, você ouvindo ou não a música dessas pessoas, você assistindo ou não novela, essas pessoas ajudaram a compor o imaginário. E pra muita gente, pra muita gente, e pra mim inclusive, é frustrante você ver pessoas que você acompanhou defendendo posições ou ideias totalmente desprezíveis algumas delas. Pra mim, por exemplo, é triste saber que o Roger, que ouvia a banda, o Tarx de Rigor, quando era adolescente, que essa mesma pessoa se tornou um reacionário. É triste. Dá pena. Porque essas pessoas, como eu falei, ajudaram a compor um imaginário, ajudaram a formar uma geração, ajudaram inclusive a suscitar temas em suas épocas. Isso não significa que eu tenha pena do Roger. Pelo contrário, ele propaga ideias bastante repulsivas. Mas aí, pegar isso e tentar atribuir uma outra intenção, aquilo que eu disse, e nem tem a ver com aquilo que eu quis dizer, aquilo que eu disse, aí, sinceramente, não dá. Não dá. E me dá pena. E me dá pena ver reações aqui nos comentários que pra mim são tão negativas quanto aquilo que a gente enfrenta. Me dá pena. E aqui no sentido, mais uma vez, de tristeza. Me dá pena. justamente porque é um enorme risco, é um enorme perigo a gente se tornar aquilo que a gente está enfrentando. A gente tem que pensar que o bolsonarismo, ele é muito capaz, ele é muito hábil em canalizar e em amplificar o ódio das pessoas. Eles canalizam e amplificam o ódio deles e como reação, eles também conseguem canalizar e amplificar o ódio da oposição. E aí, entrar no jogo deles. é como se tivesse um cabo de guerra, de um lado tem um... estão de um lado puxando com força e o outro lado, pra não perder essa disputa, acaba puxando com mais força também. Às vezes é mais fácil soltar a corda. Solte a corda e vocês caiam pro outro lado aí. Solte a corda. Não participar desse jogo. Desse modo. Nessas regras. Sei lá. Bem, como eu falei, ia ser um vídeo mais pessoal hoje, né? Estou expressando aqui algumas inquietações, na verdade. Algumas angústias a partir de coisas que eu tenho visto, tenho lido, alguns comportamentos que eu tenho presenciado e... me dá pena. Me diga o que vocês pensam no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui, se torne um membro ou um apoiador pra dar uma força e se cuidem. Tchau.